Kaoa Chery Tiggo 7 Sport, um veículo que chega com uma proposta para deixar realmente a concorrência de orelhas em pé. É um carro super completo, motor de 4 cilindros, bem econômico, câmbio CVT. Amigão, eu vou mostrar para você na íntegra o carro por dentro, por fora e vou falar para você desse precinho que a Kaoa trouxe. Olha, graças a Deus que a gente tem concorrência, viu? Porque realmente o consumidor agradece. Um desconto tão grande, a gente não acreditava que poderia ser possível, mas foi. Antes de iniciar o vídeo, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas nesse vídeo e não está inscrito? Se inscreva aqui embaixo para você receber o conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui. Me conta de onde você assistiu o vídeo. Tiggo 7 Sport. Amigos, este é um novo lançamento da marca, né? Da Kaoa Chery. O Tiggo 7, ele veio com um preço bem atrativo justamente para concorrer diretamente com os rivais da BID e GWM. E o preço bem menor, porque a Chery entendeu que não adianta só entregar um carro bom e de qualidade. Tem que ter preço, porque senão não vende, né? Os carros encalhando, não vendendo do jeito que eles queriam. Lançaram uma nova categoria no Brasil, que é o Tiggo Sport, que eu vou apresentar nesse vídeo para vocês. Tenho certeza que você vai gostar, ó. Fica até o final, amigão. Deu trabalho para fazer, mas você vai gostar. Esse SUV médio, ele ganha uma nova versão com motor 1.5 turbo e muita tecnologia. A Kaoa Chery, Tiggo 7 Sport, tem preço para incomodar muito a concorrência. Não está fácil, não. A Chery parece ter gostado do sucesso no Brasil das compatriotas chinesas GWM e BID. E aí resolveu provocar a concorrência, né? Após lançar o Tiggo 5x Pro Sport, agora ela lança o Tiggo 7 também com modelo Sport. Amigos, versão de entrada é um preço muito atraente, hein? Fica até o final que você não vai se arrepender, não. O valor é muito mais baixo do que SUV compactos, até mesmo inferior ao de modelos outrora chamados de aventureiro, como o Fiat Pulse, Volkswagen Nivus, né? Que custam R$ 135 mil. Vão deixar muitos clientes na dúvida com o BID Dolphin e GWM e H6, igual falei para vocês aqui. O carro da marca, com sino brasileiro, segue sendo oferecido também nas demais versões, Tiggo 7 Pro Max Drive e Tiggo 7 Pro Hybrid Max. A nova opção Sport é equipada com motor 1.5 litros Turbo Flex. Entrega 150 cavalos no etanol, 147 cavalos na gasolina. E ele tem 21,4 kg de torque. Mais ou menos em 1.700 rpm ele já está entregando todo esse torque na mão. O SUV passou por aprimoramento na integração entre o bloco e a transmissão automática CVT de 9 velocidades simuladas. Viu que interessante? Câmbio CVT de 9 velocidades simuladas. O carro é realmente nota 10. O Tiggo 7 Sport, ele tem um comprimento bem grande. 4,5 metros. A largura 1,842 metros. E a distância entre eixos é de 2,670 metros. Bem comprido, muito espaço e dentro. O carro dentro é muito confortável. Porta-mala dele é gigante, 523 litros. Então é um diferencial bem significativo para acomodar bagagens da família. O modelo ostenta uma grade dianteira no formato Big Diamond, alinhada com recentes lançamentos da Chery. Na lateral, rodas de liga leve, aro 18, Sport rack de teto, antena, shark e uma moldura cromada única ao redor dos vidros. O design trazê-lo destaca-se pelo aerofollow, brake light, lanternas e LED e luzes de neblina traseira. O modelo tem freios a disco, ABS e EBD nas quatro rodas. Controle eletrônico de estabilidade e tração. Tem o sistema com auxiliar de partida em aclives. Olha que interessante, hein? Carrão, gente! Interior do Tiggo 7. O que você vai achar lá dentro? Além do visual renovado, o modelo promete colocar pulga atrás da orelha de clientes ao conferir o interior. O carro conta com luz ambiente multicolorida, painel de instrumento central elevado, volante multifuncional, carregador de celular por indução e ar-condicionado digital eletrônico. Olha só, gente! Completasso! Esses itens são incomuns e carro na faixa de R$ 130 mil, né? Para vocês terem ideia, preço de lançamento aqui do Tiggo 7 Sport, não falei para vocês, é R$ 134.990. Então, né? O carro realmente está num preço muito legal. O Tiggo 7 Sport oferece garantia de três anos para um veículo completo e cinco anos para motor e câmbio. Está disponível nas cores branco perolizado, preto metálico e cinza metálico. O Tiggo 7 Sport promete uma proposta atraente e competitiva no segmento de SUVs médio aqui no Brasil. Com absoluta certeza, vai vender muito. Que carro interessante, bonito, completo. Olha, a Caoa Chery acertou na mosca. Eu gostei muito desse carro. Agora, gostaria de saber de você. Compraria esse veículo? Você gostou? Põe nos comentários o que você achou do motor. O que você achou desse carro da parte de fora, da parte de dentro, né? É bom a gente trocar essas informações aqui. Se você ficou no vídeo até agora, por favor, não saia desse vídeo sem deixar aquele seu like maroto, tá bom? Sem compartilhar o vídeo aí com pelo menos cinco, seis pessoas. Compartilha com bastante gente para a gente levar a informação um pouco mais longe, né? Muito obrigado mesmo. Descendo na descrição do vídeo, você vai encontrar minhas lojas virtuais na Amazon e na...